Fala aí galerinha dos meios é o seguinte pessoal, nesse vídeo a gente vai ver que abordar se por acaso a gente ficar milionário com o Baby Dogecoin entrando na Binance, o que a gente tem que fazer desde declaração de imposto e renda, segurança, tudo eu vou passar aqui para vocês nesse vídeo e a gente vai ver aqui algumas informações ainda se a Binance vai listar o token ou não Primeiramente o Baby Dogecoin continua se mantendo estável, muito importante, muito bom para a gente está me dando um lucro mesmo assim porque eu comprei lá embaixo antes de ter essa notícia que poderia entrar na Binance e agora esquentou a notícia que pode ser para a virada do ano, então a gente tem que ficar ligado, tem que continuar comprado inclusive se vocês quiserem comprar Baby Dogecoin, o primeiro link na descrição tem desconto na gate.eu usando nosso link no canal, se você não tem cadastro lá, faça o cadastro, compre, é muito fácil de comprar só mandar dólar da Binance para lá e fazer sua compra ou qualquer outra criptomoeda que você queira comprar então nesse vídeo aqui a gente vai ver que a Binance não postou mais nada, está bem quieta, então não tem aí nada mais nenhuma pista mais aí que possa ser listada aí na Binance, a última pista que eles deram foi aquele B embaixo de uma árvore de natal, aqui é um B, a última pista que foi dada aí, então ficou aí que o Baby Dogecoin tem a chance muito grande de entrar na Binance, mas nesse vídeo aqui eu vou abordar com vocês aqui, se por acaso você tiver comprado já e ficar milionário com o Baby Dogecoin entrando na Binance aí o que você tem que fazer? Então é o seguinte, fiquei milionário aí com o Baby Dogecoin quais medidas a gente tem que fazer? Vou passar tudo aqui para vocês, é muito importante você assistir o vídeo que eu vou passar aqui informações aí, que às vezes vocês podem ficar perdidos, tem até de receita federal aqui como você vai declarar seus impostos, todo o passo a passo, vou passar aqui para vocês para vocês não ficarem perdidos, é um conhecimento muito grande aí então o que fazer aí? Fique milionário com o Baby Dogecoin a gente pode trocar aí por outra cripto, Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC, stablecoins USDT e USDC, para quem não conhece, são moedas lastreadas no dólar, que fica um preço fixo em dólar aqui a gente já poderia ter a melhor opção de trocar aí para uma stablecoin dessa por exemplo, você comprou o seu Baby Dogecoin, você fez o aporte lá, ficou milionário você vai lá e faz a troca dentro da Exinge, ou na Binance, se for lançado na Binance ou na GITIU, você pode fazer a troca por dólar, protegendo aí de possíveis correções de quedas logo após um pico grande, onde você fez um lucro aí de milionário ou de 100 mil dólares, 200 mil dólares, e aí você pode fazer a opção para trocar por dólar outra pergunta que fica, a gente consegue negociar tudo de uma vez só por exemplo, se você fez um valor de 1 milhão, 100 mil dólares tem certos valores que você não consegue negociar de uma vez só por exemplo, 1 milhão de dólar aí para você já lá fazer uma troca no par ou SDT às vezes você bota para a negociação e vai ter que esperar o volume de negociação aí, dependendo da Exinge, por exemplo, a Binance tem um volume gigante então, se você comprou na GITIU, deu um pump, você consegue jogar para a Binance rapidamente e fazer essa conversão para o SDT e ficar protegido, seguro com o seu lucro antes que tenha um derretimento aí, dessa possível valorização muito gigante então, assim você consegue proteger seu saldo na GITIU, a gente sabe que o volume de negociação vai ser menor quando for listado na Binance, o volume vai ser bem maior vai ter mais gente comprando e mais gente vendendo vai ser mais fácil você vender, não vai ter um time muito longo para você esperar aí às vezes demorar tanto e cair tanto preço então, fica essa dica, se por acaso entrar na Binance você pode pegar da GITIU, transferir seus fundos para a Binance sempre faça um teste, primeiro para não errar a transferência de carteira para a carteira de Exinge coloque sempre o mínimo ali que consiga transferir para você fazer o teste se vai chegar e logo depois você já transfere o restante para não errar agora a gente vai falar transferências para banco ou outras Exinge como eu já citei aqui, a da GITIU para Binance e a Binance para bancos então a gente vai falar agora de opções bancárias a gente sabe que você abrindo uma conta na Binance se você não tem uma conta na Binance no primeiro link da descrição você pode abrir uma conta na Binance onde aceita a transferência em PIX e saque em PIX imediatamente você faz transferência e saque em PIX você faz o cadastro e faz a verificação dos seus documentos se você está com interesse no Bibliotecoin já faz a conta na Binance que é importante conferir seus documentos com foto para ficar tudo legalizado lá na corretora para não chegar na hora e você vai lá fazer só troca e não dá porque daí você tem que fazer aí a conferência dos documentos a gente vai falar aqui que isso é muito importante em questão até do limite de saque limite de saque da sua grana que você conseguiu lucrar dentro da corretora então depois de você estar tudo certinho com a Binance o documento é verificado, é muito fácil verificar eles verificam em duas, três horinhas eles pegam a sua foto e verificam tranquilo aí aí fica mais fácil a ideia e vamos partir para a parte de declaração de imposto de renda a gente vai falar sobre isso aqui como que você vai declarar esses ganhos que você teve por exemplo, se você ficou milionário dentro da Binance com o Bibliotecoin ou outras criptomoedas também então para ganhos acima de 35 mil reais por ano com lucros aí você precisa declarar esse imposto de renda para o governo vou mostrar aqui uma tabela de valores que eu pesquisei e achei aqui que você tem que declarar se você tiver um lucro acima de 35 mil reais a gente está falando aqui de lucros aí de 100 mil reais até 1 milhão de reais, até 10 milhão de reais aí dependendo do investimento que você esteja fazendo em Bibliotecoin caso entre na Binance e dê um lucro muito grande para você então nesse caso, se você fez seu milhão lá na Binance se você está com seu milhão lá e trocou para dólar quando você sacar mais que 35 mil reais você obrigatoriamente vai ter que declarar se você sacar só 35 mil reais você não é obrigado a declarar esse é o ponto que eu quero fixar aqui para vocês entenderem então, sacou 35 mil reais tranquilo, anual se você sacar mais que 35 mil reais você é obrigado a pagar uma taxa que eu vou mostrar aqui para vocês que eles chamam de lucro de alíquota acima de abaixo de 5 milhões de reais abaixo de 5 milhões de reais você precisa declarar 15% dos ganhos entre 5 e 10 milhões 17% entre 10 milhões e 30 milhões 20% acima de 30 milhões em reais e lucro 22% vai ter que ser declarado essa porcentagem, essa tabelinha aí então abaixo de 5 milhões a partir de 35 mil reais aí é 15% do mínimo que você vai ter que pagar aí desse valor aí que você ganhou vai ter que declarar isso daí e isso aqui são dados retirados da própria Receita Federal do Brasil e também é o seguinte pessoal você vai ter que declarar com o CNPJ da Exxing que você está retirando esse dinheiro por exemplo, da Binds então por isso que eu fixo aqui para vocês que a melhor Exxing para você retirar dinheiro é a Binds porque ela também tem alguns acordos com o governo que facilitam aí provar que você está tirando dinheiro de lá e vai ficar tranquilo para você você vai poder desfrutar seu milhão aí do jeito que você quiser porque você vai estar declarando da onde você está tirando esse dinheiro agora vamos falar de segurança de valores que é muito importante a gente está falando aqui de transferência de dinheiro retirar dinheiro a gente vai falar da parte de segurança de valores que é a segurança de valores a gente está falando de ganhos milionários a gente tem que ter muito cuidado com ganhos milionários porque aí a gente pode sofrer ataque de hackers roubo então muito cuidado aí com transferências transfira sempre conferindo sempre faça um teste para ver se está transferindo certo o seu dinheiro então se você aí não vai retirar nenhum dinheiro se você vai deixar lá por um certo tempo você tem que ter um lugar para guardar onde você deve guardar essa quantia milionária por exemplo em Exxing eu já citei que a melhor delas aí para você deixar essa quantia gigante é a corretora da Binds porque a corretora da Binds já aconteceu o caso de roubo aonde foi reportado e eles devolvem o dinheiro para o usuário em questão de segurança eles são muito bons então a Binds é muito uma corretora mais segura que existe aí e agora a gente vai falar em questão se você não quer deixar em corretora quer ter em carteiras cuidado com carteiras eu já expliquei aqui no canal para vocês sobre isso mas eu vou passar aqui de novo isso tem as carteiras quentes e as carteiras frias as carteiras quentes são aquelas que muita gente usa para plataformas de faz por exemplo você ficou milionário mas você quer fazer um farm você quer utilizar para fazer um farm na Pancake quer ganhar mais um dividendo quer ganhar mais uma porcentagem porque a gente sabe quando a gente tem um pouquinho mais de dinheiro lá na Pancake você consegue com 10 mil reais 20 mil reais fazer 2 mil reais ao mês com 30 mil reais você consegue fazer 3 mil reais ao mês tem uma porcentagem lá que se você pesquisar você vai descobrir que dá para ganhar muita grana mensalmente em juros melhor do que você deixar em banco porque se você vai lá na conta mais retira tudo para o banco não dá tanto juro que se você fizer um esquema de investir em plataforma DeFi você vai ganhar muito mais dinheiro e muito mais lucro e isso muitos utilizam da Metamask uma carteira quente e a Trust Wallet uma carteira quente que a carteira quente a carteira que está conectada diretamente com o servidor da internet ela está direta na internet e exposta para roubos de hackers e acontece demais se vocês dão uma olhada na internet pesquisa aí sobre roubos de Metamask você vai achar zilhões de vídeos e é triste e você não quer ser o próximo a estar perdendo dinheiro então fica ligado com essas carteiras quentes que são de aplicativos de celular aplicativos de extensões de Google então o melhor de todos são as carteiras frias a Trezor a Nano a SafePal são carteiras que eu vou mostrar aqui para vocês imagem delas e vocês vão entender o quão elas são seguras e impossível de ser roubado isso mesmo que você acabou de ouvir é impossível alguém roubar de você usando essa carteira e o mais legal de todos que você pode utilizar essas carteiras essas duas aqui esses dois modelos aqui Trezor e Nano você consegue utilizar suas Metamask através delas vou dar um exemplo aqui para você se consegue fazer farm na Pancake através da Trezor conectada a Metamask e cada vez que você fizer uma aprovação você vai ter que digitar uma autorização na sua carteira você vai ter que apertar um botão fisicamente para liberar o seu farm para liberar seus cripto para essa interação com a Metamask então é realmente aí impossível ser roubado aqui eu vou mostrar para vocês uma carteira Trezor One Trezor One é essa modelo aqui quando você cria ela você cria uma carteira dentro dela você pode criar até 50 carteiras você tem que guardar essas frases que seria seed de recuperação escrevendo um papel e caneta porque aí não tem nenhuma ninguém vai conseguir saber qual as frases de recuperação da sua Trezor por acaso se você chegar de quebrar sua Trezor pegar fogo jogar no lixo ou vai na praia cair na água perder sua Trezor você pega suas frases e recupera todos os seus fundos em outra Trezor ou em outro modelo qualquer de carteira qualquer outra carteira você consegue com essas frases recuperar tudo que tinha dentro dela e aqui está o exemplo que eu estou mostrando para vocês que as frases tem que ficar em um papel então o mais importante você tem que se preocupar com as frases não com a carteira a carteira você não se preocupa muito que ela tem uma senha cada um que tem que acessar ela vai ter que digitar uma senha para liberar alguma transação e aqui está o exemplo que eu falei para vocês como é impossível te roubar porque todos os seus aqui tem um exemplo de Bitcoin 0.04 Bitcoin para uma carteira como se fosse uma transferência ele aí você automaticamente tem que confirmar com o seu dedo aqui na Trezo se você não confirmar nenhum fundo sai dessa carteira e você tem que digitar uma senha antes de fazer essa confirmação que você cria então estou dando exemplo aqui da Trezo que é uma das melhores carteiras mas tem a Nano e tem outros que servem a mesma coisa mas as únicas que eu vou reforçar aqui para vocês que tem conexão com Metamask para você fazer seu trabalho de DeFi alguma outra coisa é a Trezo outras carteiras não é a Nano outras carteiras não conseguem fazer isso então peço que você se inscreva no canal e galera agrega a vocês algum valor porque é muito importante a gente só pensa na hora que a gente está ganhando uma grana muito grande mas a gente passou muitos passos que vocês aí vão se antecipando quando chegar o dia de você encher seu bolso porque Baby Dogecoin é uma moeda muito consolidada no mercado e com certeza ela tem uma chance de mais de 90% de estar na Binance se você não assistiu o vídeo anterior o vídeo anterior vai estar na descrição aí para vocês onde eu falo sobre essas possíveis estágios do Baby Dogecoin na Binance então vou ficando por aqui com o vídeo pessoal é isso aí é isso aí valeu é isso aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho